Vai logo que você já fica embora, vai 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 de circulação Chegou, chegou, cada hora da alegria O círculo do Chuchuco tem parajo todo dia Chegou, chegou, tá na hora da alegria O círculo do Chuchuco tem parajo todo dia Aô, Chuchuco! O que virulito tem trapezo e magia Ola, rola, o mar, se não faz isso com o bagulho Vai rumo aí, tá? Vai, continua aí, ó Todo dia, nosso círculo é contura e tem muita alegria Chegou, 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 chegou Tá na hora da alegria O círculo do Chuchuco tem parajo todo dia Chegou, chegou, tá na hora da alegria O círculo do Chuchuco tem parajo todo dia O círculo do Chuchuco tem parajo todo dia Nosso círculo do Chuchuco é contura e tem muita alegria Vai lá! Chegou, 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 tá na hora da alegria O círculo do Chuchuco tem parajo todo dia Chegou, 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 chegou O círculo do Chuchuco tem parajo todo dia Chegou, 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 tá na hora da alegria O círculo do Chuchuco tem parajo todo dia Chegou, chegou, tá na hora da alegria O circuito do chupo, o tempesto todo dia Tem pipoca e pirulito, tem trapezo e magia Rola, rola e monociclo, bailarinha que eu vacia Homem, bala e malabares, estretado todo dia Nosso ciclo é cultura e tem muita alegria Chegou, chegou, tá na hora da alegria No circuito do chupo, tem palhaço todo dia Chegou, chegou, tá na hora da alegria No circuito do chupo, tem palhaço todo dia Chegou, chegou, tá na hora da alegria No circuito do chupo, tem palhaço todo dia Chegou, chegou, tá na hora da alegria No circuito do juco tem palhaço todo dia Chegou, chegou, tá na hora da alegria